Mudar um pouquinho de assunto, olha, um grupo de mulheres fez uma manifestação em frente ao Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Esse ato foi depois de denúncias de violência obstétrica envolvendo a Instituição de Saúde da Cidade, que nós, inclusive, mostramos em primeira mão no SBT Interior. Foram cerca de 20 mulheres que se reuniram em frente ao Hemocentro de Rio Preto. Com faixas e cartazes, elas queriam chamar a atenção para a conscientização do parto humanizado. Depois, as manifestantes seguiram até o Hospital da Criança e Maternidade, onde continuaram com o protesto pacífico. A polícia militar foi chamada para evitar qualquer tumulto em frente ao hospital. O ato foi feito depois de várias denúncias de violência obstétrica em hospitais da cidade. Nós mostramos essa situação aqui no SBT Interior esta semana. A Defensoria Pública recebeu os relatos de que gestantes teriam sofrido violência durante os partos e está acompanhando os casos. Olha, o hospital informou que respeita o direito democrático da livre manifestação. Sobre as manifestações das gestantes à Defensoria Pública do Estado, o hospital reitera que já prestou todos os esclarecimentos às autoridades e que a instituição e os profissionais têm plena convicção de que oferecem atendimento correto e humanizado a todas as mulheres. Sobre as manifestações das gestantes à Defensoria Pública do Estado, o hospital reiteração